Música Vai galera Guerreiro Isso é uma turma animada viu Pensando galera Pensando que ele está filmando Música Bora vaqueiro Bora vaqueiro Bora vaqueiro Música 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 Poxa O X será Música 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 Eita Música 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 Fala galera Olha, eu tô voltando já do passeio a cavalo A câmera vai tremer um pouquinho aí Ajudei a Helena lá a tirar as células Pra ele ir embora No horário dele E agora o pessoal tá indo pra o caldo de cana Aquele lá também Beleza? E agora o pessoal tá indo pra o caldo de cana Bora, mas, levada Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu tô pensando, eu não tô de cana Eu tô pensando, eu tô de cana Eu tô de cana Eu tô de cana Eu tô de cana Galera, hoje a gente vai fazer a trilha dos cristais A trilha da mata Aqui é o pé de jaca, quando a galera se reúne Deixa eu mostrar pra vocês aí Ó, você vê você espanta a minha Pra tirar foto de vocês Vai, vai, vai Tirar foto dos copos Mas eu ia de todo jeito Vem pra cá, Vitor Ei, vem pra cá, Vitor Vai, vai Eu tô de cana Eu tô de cana Eu tô de cana Eu tô de cana o menino acordou foi o 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